As chaves de 26 veículos para qualificar o serviço de assistência técnica e extensão rural prestado pela Emater foram entregues nesta quarta-feira. O repasse, que ocorreu na sede da entidade em Porto Alegre, foi feito pelo governador José Ivo Sartori. Nós sabemos que o mais importante é a agricultura familiar, a assistência, a extensão, o apoio social. É por isso que o crescimento da agricultura familiar no Rio Grande do Sul é tão importante para a produção especialmente de alimentos, mas também para o sustento das nossas famílias do interior e que cada vez mais são protagonistas de um desenvolvimento econômico novo, diferenciado com uma matriz diferente, que é aquela voltada justamente para atender melhor as famílias e criando condições de proteção aos pequenos produtores. A aquisição dos veículos é fruto de convênio entre os governos estadual e federal para a execução do programa Brasil Sem Miséria no Rio Grande do Sul. O trabalho de Sintec, na verdade, ele faz um trabalho global. Ele chega na propriedade do agricultor, ele verifica lá, a partir desta gestão, ele verifica como está sendo tratado o esgoto da propriedade, de onde está sendo a água servida, se ele tem uma vertente, se ele está cuidando da vertente, qual é a alimentação que ele está utilizando, se ele produz alimentos suficientes para si e para sua família. O que nós queremos, nesta visão do técnico agora trabalhando, é que o agricultor não seja um demandador de Bolsa Família, que ele produza alimentos para o Bolsa Família, que ele seja emancipado socialmente. A Imater trabalha fortemente nisso. Os automóveis serão distribuídos em todo o estado, sendo dois carros para cada região.